A gente muda um pouquinho de assunto agora porque mais uma vez teve problemas no INSS, só que hoje foi em Piracicaba. Ontem a gente mostrou que as unidades de Campinas ficaram fechadas por uma paralisação dos vigias, mas já voltou ao normal. O problema de Piracicaba foi um curto na afiação. A agência do centro não está funcionando por causa dessa pane elétrica. A gente tem algumas imagens aqui para você. Hoje cedo muita gente esperava para ser atendida na porta da agência que fica no centro da cidade. Os funcionários fizeram um pré-atendimento do lado de fora. Dentro da agência, olha aí, tudo apagado, um transtorno para as pessoas. A assessoria do INSS informou que quem precisar dar entrada na aposentadoria pode deixar os documentos na agência que o processo vai ser adiantado. Já quem tem agendamento para receber algum tipo de auxílio deve ir até o local. No caso de perícia, as consultas vão ser reagendadas. E uma empresa está avaliando essa situação, mas ainda não tem prazo para a reabertura da unidade.